A culinária polonesa já tem lugar certo na cidade de Carioca. O restaurante A Polonesa localiza-se em Copacabana e vale ressaltar que é o único dessa culinária aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mantém a qualidade desde 1948, ou seja, são mais de sete décadas de puro sucesso. E é pra lá que a gente vai. Vem comigo! Música Pessoal, quem nos recebe é o Russo, que trabalha não menos que 41 anos aqui, na casa já é patrimônio histórico, né Russo? Super, tem muito sucesso, né? Tem muita história pra contar, aqui o currículo vasto dele aqui na polonesa, aqui nas paredes. Sim, sim. E diz pra gente como é o restaurante, o que é a especialidade polonesa, claro, comida polonesa, mas o que mais sai, o que as pessoas mais procuram? Eu sei que esse restaurante faz muito sucesso, além de você, claro. Olha só, o que o que sai muito é o estrogonofe, chama-se o triste estrogonofe, que foi fundado pela dona, dona Josefa, o seu Pedro, que era o marido dela, e agora ela tá na município. Mas o que sai muito é o estrogonofe, é a sopa de beterraba, que é o boche, que é um boche, né? É a sopa de beterraba, e tem um arenco, um creme, que é um arenco marinado, que é um peixe, um tomate de cebola, maçã, pepino, creme de leite. Eu sei que uma sobremesa é boa! E tem também a nossa sobremesa, que é o suprêmio de chocolate, tem que pedir quando chega, 30 minutos antes, 20 minutos, tem que pedir com o pé da comida. Ah, porque ele é feito preparado, né? Ele demora mais pra ser preparado, é isso? Viu, gente, a dica do russo? Pedir quando chega já a sobremesa, né? E tem outro prato também que vende muito, que é o zhrá-zaranels, que é o zhra, o zhra, o zhra, o zhra, o zhra, o zhra, o zhra e o zhra, o zhra, até pra duas pessoas, o creme de leite, o molho champignon e a batatinha sozinha na casa. O ambiente aqui é discreto, aconchegante, rústico e muito exclusivo. Eu acho que deve ser assim que a gente se sente jantando no friozinho de Varsóvia. russo então qual o prato que você vai sugerir de apresentar os nossos apresentar a entrada que é o arame né o creme porque aquele patata é uma delícia super de peterraba não é saudável né é saudável muito bom e o outro para participar dos trogonópolis na casa é uma delícia né eu traço avanelso para os calópolis filé mignon muito bom pode falar já está com água na boca sair e no final surprete chocolate meu deus é que é apresentar a gente é tradicional isso aí é demais isso aqui é azul brúvica né pode servir ela quente e ela geladinha. É o que? Vodka? É vodka polonesa. E essa daí? É a Viboroba essa. Nossa, ela é gelo puro aqui fora, gente. É. Interessante. A hora que sai muito é essa aqui, ó, Zubrówka. Isso é deliciosa. Isso aqui não encontra em qualquer lugar, não. Não há. Só na Polônia? Ou aqui? Na Polônia. Ah, então eu quero. É isso que eu quero. É. Então, primeiro a geladinha, né? É a geladinha. Saúde? Saúde, né? Saúde. Nasdrov, polonês. Nasdrov. Nasdrov. Você falou um pouquinho polonês, entendeu? Desenrola um pouco. Estão falando que é muito gostosa. Você sabe que parece um licor? A princípio, um licor. Mas depois esquenta, viu? Quando desce. Graças a Deus. Delícia. Ela é bem suave. Só se sente esquentar depois que desce. Os poloneses são loucos por vodka. É bom saber caso convide seu amigo polaco para jantar, mesmo em pleno verão carioca. E chegou o nosso couvert. Delícia, se essa pastinha, ela é levinha, com repolho, tem cebola. Melhor, mas sim tem um gostinho de infância. Tane, isso aqui. Nossa! Uma sopinha de beterraba, né? Que é delissora, sai muito. Que linda ela. Por cima. Certo? Se chama Bosch. Bosch. Aqui é a batatinha. Batatinha sobeira da casa. Que cheirosa. O polonês se chama catófla. Catófla. Aqui é o creme de leite. Esse é o creme de leite. Esse aqui é a panquequinha de bacate, eu já tinha falado. Ah, que linda. E por cima. É o plinze. Chama-se plinze. Plinze. Esse é o estragonofe de filé de mão da casa. Só tem aqui, no 20 de janeiro. Esse é o famoso? É o famoso estragonofe na peste. Que chama triste estragonofe. Triste? Que não deve ter... Triste estragonofe. Você come até ficar triste, então. É, eu come até ficar triste. A Polônia tem uma cozinha contundente, na qual as carnes e as batatas são ingredientes essenciais. O polonês dedica uma parte generosa do seu tempo para desfrutar suas refeições, que quase sempre são abundantes. Ou seja, a mesa é farta mesmo. Passou? Não, é um suporte. Não. Ai, que delícia. É salgadinho, meio docinho. Tempero bem suave dessa sopinha. Qualquer criança adora, gente. Fupa gostosa, né? Pessoal, esse creminho de leite eu acho que deu um toque aqui na sopa de beterraba, acho que eu vou fazer na minha casa. Agora eu vou provar o arêngue com as panquecas. O arêngue tem um sabor exótico, portanto, se você não gosta de peixe cru, esquece. É melhor pedir outro prato. E agora eu vou na panquequinha de batata. Ai, perfeita essa panquequinha de batata. O clima da Polônia aumenta o apetite. Então, eu vou seguir o que costumam dizer por lá. Entendeu? Isso mesmo. Coma, beba e afrocha o seu cinto. O Russo falou que tem artistas que saem das suas gravações, dos seus shows. E vem aqui só para degustar esse estrogonofe. Vendo? Então, tem um quê de delícia. Vale a pena você vir, né? Tirar um dia e vir experimentar. Aliás, esse lugar é super gostoso, é reservado. As pessoas vêm aqui há anos, há gerações. Sabe? Aqui é um clima medieval, assim, na casa. Parece que a gente está no século XVI. Fica tão legal que está uma chuvinha lá fora, assim. É um clima muito gostoso, realmente. Desde a entrada até aqui dentro, o ambiente é bem reservado, né? E não entrou uma pessoa aqui que não tratasse o Russo pelo nome. E aí, Russo, tudo bem? Ou seja, né? Todos os clientes de cartilho da casa. Senão, que a casa é boa, né? Olha, quando achei que estava bom, ficou ótimo. E agora, o grande final, pessoal. Esse é o carro-chefe, né? A sobremesa carro-chefe. Você não pode deixar de pedir a sobremesa, né? Russo também não vai deixar você esquecer dela, né? É negativo. A primeira coisa, quando pega o prato da água, o prato principal, já oferece o seu peixe amorado. Que coisa linda! Que coisa linda! O peixe amorado é gostoso. Se o senhor não gostar, a senhora não gostar, quer pagar porra. O negócio é sério mesmo! Um vulcão de chocolate, incrivelmente cheiroso, bem na minha frente. Gente, olha só! Ele tem essa casquinha finíssima por fora, crocante, e por dentro, como se fosse um brownie derretido, sabe? Só que a massa é mais leve. Tirei o chapéu para essa maravilha polaca. Meu jantar no restaurante A Polonesa não poderia terminar melhor. Pessoal, vou me despedir de vocês agora, desse maravilhoso restaurante, com a presença do seu Paulo, Pacho de Viac, não é isso? Sim. Que é o filho do fundador, que honra estar aqui com a gente. E o Russo, né? Que vai fazer o convite aí pra vocês, conhecer a polonesa, né Russo? É. Isso aí, aqui é o restaurante da Polonesa, muito boa comida, tradicional. Se você quiser aparecer aqui na Polonesa pra conhecer a gente, estou aqui há 71 anos, estou aqui há 41 anos, o endereço aí lá, o que vou ver é 116, restaurante da Polonesa, em Copacabana. É isso aí, seu Paulo, parabéns, viu Russo, parabéns, muito obrigada por receber a gente, tá bom? Um beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.